RUPLA KIDS BRASIL Irmão, dedo, irmão, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã, dedo, irmã, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebê, dedo, bebê, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai, papai dedo, onde está você? Mamãe dedo, mamãe, onde está você, irmão dedo? Vamos lá, irmã dedo, cadê você? Bebê dedo, você está dormindo? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Papai, papai dedo, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Mamãe dedo, como vai? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Irmão dedo, como vai? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Irmã dedo, como vai? Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Bebê dedo, como vai? Como vai você? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Localizando a família Robô Família Pedro Ativado Papai dedo, papai dedo, cadê você? Estou, aqui estou, como, como vai você? Preciso desfragmentar Preciso desfragmentar Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Estou, aqui estou, como, como vai você? Alguém viu meu olho? Alguém viu meu olho? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou, aqui estou, como, como vai você? Cadê meu coração? Cadê meu coração? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou, aqui estou, como vai você? Senha protegida Senha protegida Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Estou, aqui estou, como, como vai você? Dança, dança, dança como um robô Dança, dança, dança como um robô Família, feliz, família, robô, cadê vocês? Aqui estamos, aqui estamos Código de autenticação, aceito Como vai você? São um raro Está na hora de reiniciar Vermelho, vermelho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Como vai você? Laranja, laranja, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Amarelo, amarelo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Verde, verde, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Azul, azul, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vermelho, vermelho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Laranja, laranja, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Amarelo, amarelo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Verde, verde, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Azul, azul, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tchau, 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 tchau! Três gatinhos Perderam suas luvinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas Perderam suas luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos Perderam seu novelo Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos o novelo Perderam o novelo Se perderem mais coisas Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos Perderam as meias Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos nossas meias Quê? Perderam as meias E coisa mais feia Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos Acharam as coisas Então ficaram alegres Mamãezinha, olha só Achamos nossas coisas Ótimo! Meus gatinhos Ponham suas luvinhas Podem comer a torta Miau, 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 miau A torta é deliciosa Tio Mcdonaldinho Tio Mcdonaldinho Tinha um sítio Iao, ia, ia É nesse sítio Tinha umas galinhas Iao, ia, ia, ia Era cocó aqui Era cocô lá Cocó, cocô Todo lado cocó Tio Mcdonaldinho Tinha um sítio Iao, ia, ia, ia Tio Mcdonaldinho Tio Mcdonaldinho Tinha um sítio Iao, ia, ia, ia E nesse sítio Tinha umas vacas Iao, ia, ia, ia Era mu-mu aqui, era mu-mu lá, mu-mu, por todo lado mu-mu Tio McDonald tinha um sítio, ia-ia-ou Ei, Anny, você acha que o Tio McDonald deixa a gente dar uma voltinha no trator dele? Tio McDonald tinha um sítio, ia-ia-ou E nesse sítio tinha uns portos, ia-ia-ou Era oink, oink aqui, era oink, oink lá Oink, oink, por todo lado, oink, oink Tio McDonald tinha um sítio, ia-ia-ou Tio McDonald tinha um sítio, ia-ia-ou E nesse sítio tinha uns portos, ia-ia-ou Era o quaco aqui, era o quaco lá, quaco, quaco Por todo lado, o quaco Tio McDonald tinha um sítio, ia-ia-ou Tio McDonald tinha um sítio, ia-ia-ou Tio McDonald tinha um sítio, ia-ia-ou E nesse sítio tinha cavalos, ia-ia-ou Era i-hi aqui, era i-hi lá Por todo lado, i-hi lá Tio McDonald tinha um sítio, ia-ia-ou Era o quaco aqui, era o quaco aqui, ia-ia-ia-ia Esse foi um passeio tão legal, Annie Eu amo falar com todos os animais Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Poupando entre os seus dedos Pegue o sabão, esfregue, esfregue, esfregue Frente, atrás, dos lados agora Lavando as mãos, mandando os germes embora Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Esfregue bem, deixa a água passar Bem limpinha, chegando a brilhar Lace de manhã e de noite também Após brincar, tem que lavar bem Vamos lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Êêêê! Esse é o jeito que escovo os dentes Escovo os dentes, escovo os dentes Esse é o jeito que escovo os dentes De manhã cedinho Esse é o jeito que eu fico pronta Fico pronta, fico pronta Esse é o jeito que eu fico pronta Antes de descer Esse é o jeito que eu me alimento Me alimento, me alimento Esse é o jeito que eu me alimento No café da manhã Esse é o jeito que eu amo brincar Amo brincar, amo brincar Esse é o jeito que eu amo brincar No nosso jardim Esse é o jeito que eu faço as tarefas Faço as tarefas, faço as tarefas Esse é o jeito que eu faço as tarefas E ajudo em casa Esse é o jeito que eu faço as tarefas Esse é o jeito que eu limpo meu quarto Limpo meu quarto, limpo meu quarto Esse é o jeito que eu limpo meu quarto E acho minhas coisas Esse é o jeito que eu faço as tarefas Esse é o jeito que eu vou dormir Vou dormir, vou dormir Esse é o jeito que eu vou dormir Pra acordar cedinho Rupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!